Música Oi meus amores, eu de volta e aqui eu traguei um praíso Deixa eu diretar o tripé que não quer ficar no lugar dele Fica aí Gente, fica aí tripé, que coisa E acabou ficando torto a parada Então pronto Oi amores, eu de volta Deixa eu fazer um vídeo que vocês me pediram muito essa semana Desde o meu último vídeo que foi a hidratação da KeraSilk de macadâmia Pra eu fazer uma reconstrução Bom, eu queria fazer vídeo de reconstrução Ficar um pouco escuro, tá? Porque minha janela tá lá e eu tô cá Certo? Bom, eu queria fazer vídeo de reconstrução Mas eu queria fazer o vídeo com a queratina da Novex Mas eu fui na loja comprar e tinha acabado Então eu vou usar que eu tenho aqui mesmo e depois eu faço um com a queratina da Novex Certo? Vamos lá A minha reconstrução de hoje eu vou usar pra fazer ela o Novex UTI Capilar Tá? O meu queridinho Que ele contém... ele é um... ele suscita fios pós-química, tá? Ele contém panthenol, mico de silicones e queratina Certo? Esse aqui, tá? Que eu amo Tô apaixonada por esse creme Ó, já tá acabando Vou usar também a Probelly Argan Extrato, tá? Que é esse aqui Eu tava pouca hora pra poder fazer resenha e não achei Como foi agora, sem querer eu achei ela Então eu vou usar ela E... Eu vou usar o meu restinho da queratina da minha Ligold, tá bom? Eu queria fazer muito a com a da Novex, mas eu não achei E eu queria cumprimentar essa minha reconstrução com azeite de ma... azeite, olha Azeite! Com vinagre de maçã, mas eu não achei vinagre de maçã E no mercado de minha conhada achou Gente, tava de 5 reais o vinagre de maçã Que isso? Coisa! Então vamos lá Bom, eu já lavei meu cabelo, tá? É por isso que ele tá assim Eu já lavei meu cabelo Pra quem perguntou se eu pintei o meu cabelo Não pintei o meu cabelo, mas depois eu faço um vídeo falando sobre um... Por que o meu cabelo tá essa cor, tá? Esse vídeo que eu quero fazer é só de reconstrução Eu não vou botar nada no meio Eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo aqui Que já tem resenha desse kit da Iamar SOS Capilar no canal, tá bom? Então eu ainda tenho um shampoo Eu lavei o cabelo com ele, tá? Lavei duas vezes, o cabelo tá assim E agora eu vou borrifar a queratina toda no cabelo, tá? Vou começar Vou borrifar a queratina toda no cabelo Pra você ver assim Desse jeitinho mesmo aqui, tá? Que eu faço E eu vou deixar ela no cabelo por 5 minutos Tá? De 5 a 10 minutos Ai, meu olho! É... Não estranhe Porque não vai Vai ficar ainda com as pegas do shampoo Porque, sabe? A queratina é líquida E já tá acabando E tal E ela não borrifa mais Aí eu faço assim nela E ela continua borrifando Bom, eu vou terminar de borrifar Vou borrifar ela toda Não vai sobrar nada aqui Então, eu vou terminar de borrifar o cabelo Vou borrifar o cabelo Hoje eu tô demais Eu vou terminar de borrifar a queratina toda no cabelo Tá bom? Ai, calor, senhor! E vou deixar de pausa 5 minutos, tá? Depois eu volto pra gente fazer a nossa segunda misturinha A nossa reconstrução Então, espere aí, hein? Só 5 minutinhos Olha a contagem regressiva 5 minutinhos Figa, tinhas Assim passaram 5 minutinhos, tá bom? E eu botei uma piranha aqui, tá? Gente, o calor em Salvador tá insuportável Insuportável E de noite ainda é pior ainda Porque além do calor ainda tem muriçoca E ninguém merece isso, né? Mas vamos lá Bom, já se passaram 5 minutinhos, tá bom? Eu botei a piranha E agora vamos lá pra nossa misturinha Não enxaguei o cabelo A queratina ainda tá no cabelo E assim mesmo que eu faço, tá bom? Não vou enxaguar Vou enxaguar depois Eu vou colocar a quantidade certa pro meu cabelo, tá? No potinho Meu potinho velho de guerra Esse potinho é desde quando eu uso o ene E vou usar o pente Porque eu não sei onde tá enfiado a minha espátula Então Essa aqui é a quantidade ideal pro meus cabelos Tá? E eu vou colocar a Probelly Extrato de Argan, tá bom? Da Vital Ela tá mais ou menos aqui assim, ó Não sei se vai dar pra ver Deixa eu tentar tirar aqui O negocinho aqui da Ampura Pra vocês verem onde é que ela tá Pronto Tô vendo? Ela tá aqui assim Eu vou usar mais ou menos um dedo Da Probelly Tá? Um dedinho da Probelly E é um... Um óleo bem consistente Tá? Vou botar assim pra vocês verem É bem grosso Rapaz, eu tava doida Por quando isso aqui Poder fazer resenha Mas... Eu não tinha... Não achei Um dedo certinho Como eu falei a vocês Tá vendo? Esse negócio aqui Às vezes é a segunda vez que eu uso Tá? Então Nossa misturinha tá aqui Eu vou só misturar Esse creme da Malvex Ele é bem consistente mesmo Tá? Tem resenha dentro da UTI aí No canal Que foi uma resenha que eu gravei no banheiro E... Teve gente que não gostou Né? Ainda falou que eu não sei me expressar Eu sou vergonha da Bahia Ô porra! A toda mão que eu pego nesse creme Eu me lembro disso Eu vou misturar aqui Tá bom? E como eu falei É um creme bem consistente Mesmo Ó Gente, o cheiro dessa Argan Da Probelli Esse concentral de Argan É maravilhoso Ainda juntando com o cheiro Do UTI capilar É maravilhosamente maravilhoso Maravilhosamente maravilhoso Ele tem assim Não Existe isso Meu cabelo tá aqui Cheio de queratina Eu botei o frasquinho todo Gente, esse frasquinho Eu não jogo fora Eu não sei onde que tá O... O rifador que eu comprei Vou até procurar Porque eu uso ele Pra colocar vinagre De maçã E eu já deixo ele no banheiro Porque Às vezes eu lavo meu cabelo no banheiro No banho mesmo Eu chego da rua cansada Lavo meu cabelo Eu gosto de burrifar um pouquinho de vinagre Principalmente nas pontinhas, tá? Então vamos lá Eu vou Ficar aqui parecendo uma doida Pra vocês Tá Vou colocar duas piranhas aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi A maduca Ai, calor Meu Deus É uma praia carinha bem O sol tá pedindo praia Praia Mas hoje é quarta-feira E eu não vou poder ir pra praia Então vamos lá Eu vou passar em todo o cabelo Desse jeitinho aqui, tá? Não vou fazer isso no vídeo todo Mas só pra vocês verem Meu Perfect World tá baixando Acho que deu erro Pois eu E vou enluvando Tá bom? Tem gente que Ai, Lili Você Eu enluvo o cabelo todo Da raiz às pontas Eu não tenho essa comigo não Ainda mais que meu cabelo é super ressecado Então Eu passo bastante A hidratação na raiz Por esse fato Do meu cabelo ser bastante ressecado Mas se o seu cabelo for oleoso É... Dá um espacinho da raiz Tá bom, gente? Mas eu Eu passo a hidratação no cabelo todo Da raiz às pontas Na raiz mesmo Tá? E vou fazer assim no cabelo todo Tá? Eu vou iluvar o cabelo todo E essa hidratação Ela é uma hidratação de dois minutos Tá bom? De dois minutos Mas Eu sempre gosto de ficar com ela De trinta De vinte a trinta minutos Eu vou deixar aqui uns Trinta minutos E vou enxaguar Tá bom? Então Eu vou terminar de passar A hidratação toda no cabelo Tá? Você já viu do jeito que eu faço E depois que eu termino de passar A hidratação toda no cabelo Eu pego minha touquinha De banho Boto no meu cabelo E vou deixar por trinta minutos E eu vou secar No secador Como é uma reconstrução Eu vou secar no secador Tá bom, meninas? E vou dar aquela minha prancha descarada Mas eu acho que eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço a minha prancha descarada Né? Então Vamos lá, né? Trinta minutos Com a UTI capilar no cabelo Vou enxaguar Condicionar E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço a minha prancha descarada Então espere aí Bom, gente O shampoo que eu tô testando O shampoo e condicionador Tá bom? É esse aqui Tá? Da Re... Re... Reica Negócio desse É... Multiação Tá bom? E ele não contém Parabéns Negócio desse É isso mesmo Mas eu vou fazer resenha dele no canal Pra vocês depois, tá? Ele é sem Parabéns Mas depois eu faço resenha dele Então eu usei esse condicionador Tá bom? E ele é um condicionador Que não é muito consistente Tá? Mas ele tem um... Ele... Você pega nesse assim Você... Parece um óleo Tá? E esse aqui é o de... Arcan É olhos preciosos Depois eu faço resenha dele no canal pra vocês, tá? Vamos lá Bom, eu já lavei meu cabelo Já condicionei Tá? O cabelo ainda tá aqui Nesse jeitinho, tá? Ainda tá um pouco molhado E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu não fiz resenha ainda Da super uniquita Solanovex Mas eu vou fazer em breve, tá? Essa semana aí vai sair Eu tô usando muito Muito mesmo Tanto como um pequeno pra pentear Como um levinho Tá bom? E o que eu tô fazendo ultimamente Pra poder escovar o cabelo Onde eu escovo, né? Porque eu tenho mais duas semanas Que eu não sei nem o que é prancha Eu pego um pouquinho assim Tá? Faço assim E como se fosse Um protetor térmico Eu espalho em todo o cabelo Tá? Aquele pouquinho Eu espalho em todo o cabelo Aí o que é que eu faço Eu pego mais um pouquinho Espalho na mão Que foi, Enem E passo só nas minhas pontas Eu agora vou secar o cabelo No secador, tá? Não vou fazer escova Eu vou secar o cabelo No secador E... Quando terminar de secar Eu volto pra mostrar pra vocês Como é que eu faço A minha planta descarada Aqui no caso Eu bato só na raiz Tá? Então Espere um pouquinho aí Que eu vou secar os cabelos E volto Tá, meninas? Fique aí Vem de secar o cabelo O cabelo tá sequíssimo Eu espero que dê pra ver Pra mim Olhando na câmera Tá escuro Mas eu não sei Acabei de secar o cabelo Mas assim Salvador Tá um calor infernal Eu sequei o cabelo E olha o cabelo como tá As pontas Pegam nas minhas costas As molhadas Tá aqui o cabelo seco Pra vocês verem Tá? E agora eu vou pranchar Eu não tô pitando muito De pranchar o cabelo não Porque Por causa do calor Geralmente eu uso A uniquitação Da Novex A super uniquitação Como Creme de cabelo Tá? Mas como eu fiz A reconstrução Eu gosto de Secar o cabelo secador Ou fazer uma escova Tá? É E pranchar Pra ajudar também Sei lá As cutículas Tá? Então eu vou dividir meu cabelo Em quatro partes Não adianta estar ali Fazendo a festa Nos meus batons Né, neném? Vem pra cá Venha Vem pra cá Dividir meu cabelo assim E eu não vou mostrar Todo o processo De como eu prancho Não É porque vocês Querem saber De tudo Tá? De como eu faço Minha prancha descalada Né? O que mantém O meu cabelo Liso e arrumado É a toca de meia Tá? É Eu fico de toca de meia Ó Neném Tá tchau Neném Eu fico de toca de meia A semana toda E só tiro quando eu vou sair Tá bom, meninas? E eu não quero nem saber Fico na barraca Eu vou fazer um Vou ver se eu faço um vlog Do meu dia Tá? Mas não tem muita coisa não Porque eu fico na barraca Né? Não tem nada de mais Eu fico, eu acordo de manhã Lavo os pratos Lavo a casa E vou na barraca Fico lá Meio dia eu volto e almoço Tá? Mas eu vou ver se eu faço Então vamos lá Bom Minha prancha Eu vou usar essa aqui da Taif Tá? A minha outra que eu tenho Pra quem perguntou Deixa eu pegar ela aqui no carrinho Porque eu vou ter o ventilador Em cima do carrinho Pra minimizar mais O calor É essa aqui Tá? Da Salon Line Tem resenha dela aí no canal Mas essa aqui eu só uso Pra fazer progressiva Né? E Quem souber usar isso aqui Por favor me dá uma dica Porque eu não consigo fazer Um caixa com esse troço Vai, vamos lá Bom Minha pancha tá quente Tá? Eu pego assim Mexas Desse jeitinho E faço assim Faço umas 5 vezes Ou a 10 E puxo Pronto Tá? Essa aqui é a minha prancha Descarada Como o ventilador tá ligado Meu cabelo nem esquentou Eu vou pegar aqui de novo A mecha A mesma mecha Tá? Eu faço assim 1, 2, 3, 4, 5 Só na raiz E puxo E pronto Porque meu comprimento Já tá muito liso Pra eu tá Desgastando Ele Na prancha Vou pegar outra mecha Pra vocês verem Tá? E eu pego Mecha aleatória Tá gente? Mechas finas Mechas grossas Eu vou pegando Aleatórias Então eu vou Outra mecha Tá? É só na raiz mesmo Por causa do Da andulação Que fica na raiz Pronto Certo? E assim Eu vou fazendo O cabelo todo E quando terminar Eu mostro O resultado final Da nossa Reconstrução Eu tô suando Que nem o cuscuz Então eu vou ligar O ventilador Novamente Então eu vou terminar Tá? E daqui Mais ou menos Uns 10 minutos Ou 5 minutos Eu volto Com o resultado Da vocês O cabelo todo Pranchar Então olha A quantidade regressiva É Tinha esse cabelo Finalizado Tá? Eu terminei De pranchar O cabelo E fiz uma touca Rapidinho Só pra eu almoçar Porque como eu falei Salvador tá um calor Infernal Né? E não tem condições Nenhuma de a gente Ficar com o cabelo Solto Tá? No meu caso Eu que estou sentindo Calor Que ninguém merece Então o cabelo tá aqui Finalizado Com minha prancha Descarada Como vocês viram Eu bato só na raiz E puxo Pra espontar E pronto Fiz minha touca Pra almoçar O cabelo tá aqui Bem hidratado Bem bonito Bem lindo Bem bacio Bem gostoso Essa foi a minha reconstrução Do jeito que eu faço Certo? É Eu vou na rua amanhã Vou ver se eu consigo achar A Queratina da Malvex Porque eu vou testar Mó Então A queratina da Malvex Quase que não sai Certo? Mas É Com qualquer Queratina líquida Ou em pasta Ou em creme Vocês conseguem fazer A reconstrução Desse jeito que eu fiz Eu vou tentar chegar A câmera um pouco Mais pra claridade Só pra vocês verem Como é que tá O meu cabelo Mas antes disso Eu vou virar de costas Pra vocês verem Como é que tá O tamanho do meu cabelo Tá Vocês verem como é que tá O tamanho do meu cabelo Né Meu cabelo já tá Aqui ó Então Meu cabelo Tá grande Só que o pequeno Pó Diferente Do que Do tamanho que ele tava No ano passado Ele tá Do tamanho que ele tava No ano passado Mas só que No ano passado Antes de eu cortar o cabelo Pra poder retirar o Enê No ano retrasado O meu cabelo Ele tava Reto Todo reto A única coisa Que tava grande Só era a minha franja Tá Porque eu tinha cortado A franja Então ela tava crescendo Foi a única coisa Que tava diferente Do meu cabelo E dessa vez agora O meu cabelo Gente Como vocês sabem Eu cortei o meu cabelo Errado Né E eu acabei cortando Mais a parte daqui Do que atrás Então o meu cabelo Ele está assim Ó Em camadas Tá bom O meu cabelo Está em camadas Então a parte A parte de trás Tá grande E a parte que tá aqui Ela tá aqui Mas o cabelinho Tá crescendo E a partir do mês que vem Eu vou começar Eu vou testar O shampoo de café Pra você Então deixa eu pegar A câmera aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá O meu bebê Eu vou virar Pra claridade Pra ver se dá pra ver melhor Tá Ó como ficou o cabelo A cor que tá No meu cabelo Depois eu conto pra vocês Por que meu cabelo Tá dessa cor Né Fica assim O cabelo ficou Bem hidratado Bem macio Adorei Gostei Bastante Dessa minha Reconstrução Eu adoro Quando eu faço A reconstrução Com a queratina líquida Porque dá um resultado Maravilhoso No cabelo Certo Eu vou botar Minha câmera aqui Novamente Espero que ela fique Então é isso aí Meus amores Lindos Lindos Da Lili Um beijo Para Lili Ando Salves Para todas as meninas Que lhe pediram beijo Sinto-se beijadas E abraçadas E amadas Né Então é isso aí Um beijo Um cheiro E até o próximo vídeo Bye bye Que eu fui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo